Eu vou subir Ao encontro do meu rei Para trás tudo deixarei E o mundo não me verá Jamais eu vou subir Como águia vou voar Para trás não vou olhar Pois o mundo já passou Eu vou morar no céu Não vou pagar aluguel Nem água e nem luz Eu vou morar no céu Não vou precisar de hospital Pois a cidade celestial É que eu vou morar Vou ficar livre de dívidas Eu vou E da compra do mês Eu vou Eu vou Do carro financiado Eu vou E daquele mal preguês Eu vou subir Ao encontro do meu rei Para trás tudo deixarei E o mundo não me verá Jamais eu vou subir Como água vou voar Para trás não vou olhar Pois o mundo já passou Eu vou morar no céu Não vou pagar aluguel Nem água e nem luz Eu vou morar no céu Não vou precisar de hospital Pois a cidade celestial É que eu vou morar Vou ficar livre do emprego Eu vou Que me causa opressão Eu vou De pagar o telefone Eu vou A faculdade e a televisão Eu vou Subir Ao encontro do meu rei Para trás tudo deixarei E o mundo não me verá Jamais Eu vou subir Como água vou voar Para trás não vou olhar Pois o mundo já passou Pois o mundo já passou Eu vou Eu vou Eu só quero dizer uma coisa para o mundo Fui Eu vou Eu vou Aleluia